Política do dia no ar, com muita informação pra você, entrevistas exclusivas, tudo isso. O que é assunto na nossa política você acompanha aqui na tela da O Dia TV. Vamos dar boa tarde ao nosso garoto do sextor, João Magalhães. Seja bem-vindo ao sextor, hein, João? Pois é, Lino. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Tô começando do canto pro meio, viu, Edna? É, João, não. Eliezer Rodrigues, boa tarde pra você também. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, Edna Maciel, queridos telespectadores. Ótima tarde a todos. Por último agora, e que é claro, respeitando toda a chiqueza da pessoa, Edna Maciel, seja muito bem-vinda. Boa tarde pra senhorita. Muito obrigada. Você é um gentleman, sextando então, né? Boa tarde a todos. Mas antes do sextar, Edna, tem fogo no parquinho, só me lembro de você. Bora lá? Bora. Nós tivemos uma conversa aberta, franca, com o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que garantiu, está voltando para casa o PSDB e não poupa também críticas à gestão doutor Pessoa. Vamos acompanhar. A questão da CPI, ela sempre, eu acho que ela é legítima, apenas que não seja politizada, que realmente vá ao foco, ao objeto que causou essa investigação. É papel do parlamentar, vereador, deputado, seja lá o que for, como legítimo representante da população de investigar aquilo que está errado ou certo. Se estiver errado, corrija. Se estiver certo, mantém. Eu acho que não tem nada demais. Eu acho que é bom que investir. É bom que esclareça para não ficar, no mínimo, ficar uma dúvida que pode ou não ser verdadeira. O senhor confirma essa intenção de retornar ao PSDB e o que pesa nessa decisão? Confirma, senhor. Confirma. Quando eu deixei a prefeitura, nós tínhamos uma aprovação da gestão, não era minha, mas a gestão era aprovada por 92% da população de Teresina. E isso era assustador, porque de cada 100 teresinenses, 92 pessoas concordarem com a forma de cuidar da cidade, aumentava a responsabilidade. Mas foi o prêmio que nós recebemos, todos, a equipe, por ter se dedicado à cidade de Teresina. E a gente quer bem ela. O presidente do partido aqui no Piauí, o ex-deputado Luciano Lunes, tem cobrado uma oposição mais incisiva na Câmara Municipal. E até em outros espaços, nós temos visto ultimamente, nos últimos dias, os tucanos participando mais, opinando, se manifestando em relação a algumas polêmicas aqui que surgem na gestão municipal. Vemos os vereadores, o senhor também contribuindo, o professor Cléber Montezuma. É uma estratégia para marcar território, posicionamento, estar em algum espaço de visibilidade? Qual o objetivo com essas posturas, doutor Silvio? Olha, eu acabei de dizer que eu acredito que política é a missão de servir. Se é a missão de servir, ela não pode se apequenar com atividades políticas menores. Eu te confesso que o meu maior desejo desse campo é poder aplaudir e desejar sucesso à administração do doutor Pessoa. É um homem que tem uma história bonita, vem do interior, mais dificuldades do que eu tive. E é um personagem importante da cidade, eleito legitimamente para cuidar dela. Tenho admiração pessoal por ele, posso até dizer que eu sou amigo dele. E desejo sucesso a ele. Quanto à posição de vereadores, eles têm missões de cobrança, seja da situação ou seja de oposição, para exercer aquilo que a população delegou como parlamentar do município. Não pode ser assim. A oposição não pode ser contrária a qualquer iniciativa do poder executivo pelo fato de ser oposição. Eu acho que aí seria uma burrice sem tamanho. O senhor tem a intenção de ser candidato a algum cargo eletivo no próximo ano? Não. Eu não. Isso, a minha família conta, por unanimidade. Até meus netos, que talvez nem entendam, mas... E eu não tenho nenhum projeto político de curto prazo. Aí você pergunta, mas pode? Sempre pode. Porque eu acho que aí você disser, se você falar nunca, é uma palavra muito forte. Se precisar? Não, não é só se precisar. É preciso ter vários pré-requisitos cumpridos. A minha família precisa concordar, porque eu me distanciei dela durante 18 anos. Foi um preço muito caro. Não me arrependo, repito, porque eu acho que a gente fez o melhor que a gente sabia fazer. Muitas falhas, sim. Mas tivemos muitos acertos. Então, eu acho que cada cidadão, como cidadão, simplesmente cidadão, ele deve se preocupar com a coletividade. Porque não basta você resolver os seus problemas, sejam financeiros, profissionais, de qualquer natureza. Não adianta você ser bem-sucedido se a miséria morar do seu lado. Palavras fortes do ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, atualmente filiado a Partido Progressistas, mas, segundo ele, de retorno para casa. Para o Ninho Tucano, Edna Maciel, começo com você. Nós temos uma informação, realmente, como foi relembrada por Silvio Mendes, o Plano Diretor de Transportes Públicos de Teresina foi criado na gestão dele, de certa forma, a organização, ou algo mais próximo do que se tem hoje, foi criado na gestão Silvio Mendes. De acordo com ele, também não foi executado a contento. Mesmo assim, ele é um defensor da CPI do Transporte Público na capital do estado do Piauí. Edna Maciel. É, doutor Silvio Mendes, sempre bem coerente, fazendo as análises assertivas, na minha opinião, na maioria delas, tanto na questão da CPI, que é necessária, mesmo ele, como você falou, sendo na época gestor, participou diretamente do resultado que nós estamos vendo agora, mas não só ele, como outros gestores, enfim. Então, ele reconhece, reconhece o valor da CPI, fala o que a gente sempre pontuou aqui, as críticas em relação à politização, e vê aí, com bons olhos, os resultados que poderão ser positivos dessa gestão. E gostei muito do que ele falou sobre não ser oposição só por ser oposição, que beira a burrice. É forte, mas é verdade. Então, assim, demonstrando que tem um relacionamento bom com o atual prefeito, e aí, para surpresa, me deixou meio em dúvida se o nome dele vai ou não vai, se ele quer ou não quer. É claro, eu entendi que ele fez a análise colocando bem a questão pessoal, a questão familiar, mas ele é um homem da política, um homem da gestão, e nós temos que aguardar essa decisão dele. Mas, esse retorno dele ao partido, nesse momento em que o Ninho Tucano precisa mesmo de força, está buscando se fortalecer, voltar a ser o que era antes, dentro da história da política de Teresina, é uma notícia boa entre os PSDBistas, creio eu. João Magalhães, nós temos sempre, eu já acompanhei algumas declarações do ex-prefeito Silvio Mendes, de que ele, por muitas vezes, se declarou como não sendo um homem político. Ele se apresenta muito como um servidor da sociedade, como alguém que realmente doou quase duas décadas de sua vida para o serviço público, para o crescimento social, de olho sempre na coletividade. Mas, observando com mais critérios, com mais calma, essa entrevista concedida por Silvio Mendes, ao Eliezer, nós podemos realmente observar um homem maduro político, sim. Esse discurso de que não teme CPI, eu acho que era o que estava faltando, de alguém do PSDB assumir. Quem é gestor, na época, que realmente deve responder por alguma falha ou não no sistema, nas determinações que estão em vigor aqui no transporte público de Teresina, não pode ter uma postura de medo. Tem que ser coerente. Para a época, era o que realmente poderia ser feito. E, de certa forma, não se deve temer uma CPI. Achei mais coerente, achei um discurso totalmente político de Silvio Mendes. E você, João, como é que você avalia o olhar de Silvio Mendes acerca da CPI? Olha, Livio, sem dúvida nenhuma, joga luz a um tema que, muitas vezes, o próprio PSDB não costuma debater, principalmente lá no parlamento, pelo que a gente tem observado. A gente sabe, conhece, que a CPI tem lá como presidente o vereador Dudu. E o vereador Dudu sempre teve uma postura crítica, ferrenha mesmo, ao PSDB. Ferrenha, principalmente, críticas ferrenhas ao modelo de transporte público aqui em Teresina, inclusive, com o que eles chamam de informações extraoficiais que vão ser colocadas agora para discussão durante a CPI. Então, realmente, sempre faltou, por parte dos tucanos, principalmente daqueles que atualmente ocupam o cargo de vereador lá na Câmara, assim por dizer, olha, o nosso partido, o nosso grupo político não tem medo de debater qualquer assunto. Se a CPI vai trazer informações pertinentes, relevantes, que não estavam de acesso ao público, isso não causa temor ao nosso grupo político, porque o que foi feito foi tudo feito dentro da lei e dentro também de discussões com técnicos, enfim, nessa discussão sobre o plano diretor, como falou bem o ex-prefeito Silvio Mendes. Chama atenção também, nessa entrevista, que Silvio Mendes volta a chamar a atenção dos vereadores do PSDB para que eles assumam uma postura mais crítica de oposição. A gente tem observado que dos parlamentares municipais ainda não há aquele sentimento, aquela sensação de incorporar um posicionamento firme de oposição ao Palácio da Cidade, mas o Luciano Nunes já tinha vindo essa semana aqui comentar a necessidade que o partido, para voltar a crescer, vai precisar fazer esse jogo de oposição. E agora vem outra liderança do Cláudio de Silvio Mendes, que foi prefeito, é sem dúvida nenhuma um líder político que possui um capital político muito grande aqui na capital, voltando a dar o mesmo recado aos parlamentares. Eu acredito que agora a gente vai ver um PSDB mais ativo na oposição ao Palácio da Cidade. Volto a destacar mais uma vez que em diversas oportunidades Silvio Mendes sempre se apresentou como um perfil não político, se apresentava mais como um perfil de servidor do que realmente de um estrategista político. Mas, Eliezer Rodrigues, Silvio Mendes, posso afirmar, quase com total certeza, passou por todos os veículos de comunicação do Estado do Piauí, atestando que está de retorno, que pode sim retornar, é desejo dele, retornar ao Ninho Tucano. Um administrador não faria isso, um político faria. Com certeza, Lívio Galeno. Eu vejo que quando o Dr. Silvio tenta se apresentar de outra maneira, que não como um político, é para tentar realmente valorizar outros objetivos. É uma estratégia boa também no campo político, não se apresentar simplesmente como alguém que tem sede do poder, que busca estar em um espaço de dominação, mas alguém que em primeiro lugar quer servir, quer trabalhar, quer contribuir, quer compartilhar sua experiência entre os seus munícipes. Então, vejo de uma tentativa de amenizar, a amenização do termo político, e então ele se coloca como alguém disposto a servir. Isso agrada, em grande parte, a população que carece de líderes com esse perfil. Um perfil de que se valoriza, em primeiro lugar, o trabalho, a prestação de um serviço, que se assuma, primeiro, as responsabilidades, para só no segundo momento pensar na ocupação do poder, nos privilégios que não deixam de existir, enfim. Isso não deixa de ser uma estratégia política. E, Lívio, quanto à possibilidade de candidatura, que foi colocada aí, já rejeitada pelo Dr. Silvio, nós não podemos excluir nenhuma possibilidade na política. Muitas vezes, os planos pessoais, eles não são tão adequados ou alinhados com o que o grupo vai precisar na prática. Todo mundo tem seu grupo, tem seu partido. Então, se ele está se propondo a retornar ao PSDB, o PSDB que precisa crescer, se fortalecer, ele é um dos expoentes do partido. Se for necessário uma candidatura, acredito eu que é possível, sim, mesmo com a probabilidade menor, mas que o Dr. Silvio dispute algum espaço seletivo ou contribua diretamente com outros nomes, como aí o professor Kleber Montezuma, que já foi candidato no ano passado, tem se posicionado, é um potencial componente dessa chapa majoritária de oposição ao governo do Estado, ano que vem. Enfim, são fatores que vão tomando forma e se adequando com a proximidade do pleito. Não é a primeira vez também que o ex-prefeito de Terezinha, Silvio Mendes, realmente revela de que não tem mais objetivos políticos aqui no Estado do Piauí, particularmente falando em Terezinha. Mas, João Magalhães, nas eleições de 2020, nós observamos um Silvio Mendes que, inclusive, até se ofereceu para ser candidato a vice-prefeito em uma chapa encabeçada por Kleber Montezuma, se eu não me engano. Não é isso, João? Me ajuda a me lembrar. Isso mesmo, Lili. Não é isso? Isso. Então, de certa forma, nós estamos aqui diante de uma situação em que nós, mais uma vez, temos que afirmar em política, não se diga nunca, se pode tudo. Como é que você avalia a possibilidade de retorno de Silvio Mendes ao PSDB? Reacende aquilo que estava apagado, que estava nas cinzas? Olha, retorno ao PSDB. O doutor Silvio Mendes não tem nenhum impeditivo legal a partir disso para não ser candidato. Essa questão de ah, preciso ouvir minha família, é bom lembrar que, da mesma forma que a família, obviamente, tem uma influência grande sobre a decisão dele, a população, aqueles apoiadores de doutor Silvio, aquelas lideranças que podem fazer uma espécie de trabalho interno, podem também influenciá-lo a concorrer. Quem não está pensando em voltar para o tabuleiro político, não se filia a um partido. Então, no caso de doutor Silvio Mendes, que tem a história que ele tem, é bom lembrar que ele governou Teresina por dois mandatos, inclusive, saiu com um índice de aprovação muito alto. 93%, segundo ele citou. Isso mesmo. Então, tem um cacife político muito grande, que pode ser utilizado a qualquer momento pelo partido. Então, essa história de dizer que retorna a um partido, mas não tem pensamento voltado com foco para concorrer a um processo eleitoral, essa questão fica secundária, porque, sem dúvida nenhuma, ele, estando filiado, ele tem todas as condições, inclusive legais, de concorrer. Isso vai depender, claro, do cenário e do contexto onde entra, por exemplo, como é que o PSDB vai lidar com a situação de retornar, de voltar a ter protagonismo no processo eleitoral no Piauí. A gente sabe que aqui em Teresina o partido está em um caminho que há muito tempo não era acostumado. O partido hoje está na oposição. Existem líderes estaduais como o Luciano Nunes, como o Caber Montezuma. Infelizmente, o partido perdeu nos últimos meses, a gente sabe, foi um golpe muito duro, a perda do prefeito Firmino Filho. Então, o PSDB precisa passar por esse processo de reconstituição. E o retorno de Silvio Mendes ao partido, sem dúvida nenhuma, dá um fôlego a mais e anima, inclusive, aqueles militantes, aquelas lideranças que hoje estão meio desencontradas porque, de fato, estão lá na oposição em um espaço que não estavam acostumadas a ocupar porque, de fato, o PSDB ocupou a prefeitura de Teresina por 30 anos. Silvio Mendes foi um dos prefeitos mais bem avaliados pela população de Teresina quando passou pelo Palácio da Cidade. A frente da Prefeitura Municipal de Teresina ficou seis anos, deixou a administração municipal para concorrer ao governo do estado do Piauí, não logrou êxito. Foi filiado ao Partido Progressistas, partido que conta com muita proximidade, com muita intimidade e com muitas expectativas desta relação com o PSDB para as eleições de 2022. Edna Maciel, neste jornal que o pessoal de casa assiste pelo canal 23.1, nós já chegamos a falar que Kleber Montezuma já teria se ofertado, teria colocado seu nome à disposição do PSDB para concorrer ao Senado em 2022. E, de certa forma, temos Silvio Mendes voltando a esse contexto, a esse jogo político, muito disposto com vontade, é claro, de reacender e de valorizar a história política do PSDB na capital do Estado do Piauí e no Estado como um todo, Edna. Silvio Mendes, de volta ao Ninho Tucano, reacende o partido? O que você acha? Sem dúvida. Como eu falei no início, é realmente um nome, um nome forte. Como os colegas concordaram aí, essa questão de não ser político é entre aspas, o perfil dele é outro, o perfil dele, como você mesmo falou, diversas vezes ele fez questão de se posicionar mais como gestor, como servidor, mas ele é um homem que está na política, que faz política. Essa declaração dele da forma com que nós vimos agora também mostra um pouco desse olhar. Ele mesmo afirmou que consulta sim a família, mas que nunca pode dizer nunca, mas que poderá o nome lá na frente, quem sabe. Então, assim, pensando em 2022, aí sim é que é um nome que reforça. É um nome que reforça para todos que compõem o partido e para a possível candidatura aí do Kleber Montezuma, como foi colocado. É sim, os turcanos estão querendo voar alto e o nome dele certamente vai, impulsiona esse voo. Lembrando, é claro, Eliezer Rodrigues, que estamos com uma chapa totalmente indefinida do Partido Progressistas. Silvio Nogueira havia confirmado um evento para o dia 16 de abril, se eu não me engano, se não me falha a memória, em que apresentaria este plano de oposição ao Palácio de Karnak e se esperou uma confirmação do nome dele. Se esperava muito também uma possível filiação de Firmino Filho ao Partido Progressistas, mas é fato, a relação entre turcanos e progressistas está cada vez mais íntima, está cada vez mais apresentada de forma satisfatória à população. Eliezer, será que Silvio Mendes não surpreenderia e ao invés de concorrer uma vaga em Brasília ou até na LEP sairia na chapa majoritária? É provável, Lívio, essa sintonia entre o PSDB e o Progressistas é muito grande. O Progressistas é um azul mais escuro e o PSDB é um azul mais claro, então os dois são azuis. Nesse sentido, podemos esperar com quase 100% de certeza a presença de um tucano nesta composição majoritária. é coerente, as duas siglas já têm marchado juntos desde o ano passado, então o PSDB, lembro aqui também, já faz oposição historicamente ao PT a nível de governo do Estado, então tudo indica que vão estar juntos neste combate direto à atual gestão do governo do Estado ali no campo eleitoral, ideológico, do debate, enfim. E o doutor Silvio Mendes ali entre as opções do PSDB, é inegavelmente um nome notável. Talvez o maior capital político. Todos os adjetivos necessários para se ocupar, para concorrer, enfim, vamos esperar aí essa formalização da chapa, mas se tem um partido que está mesmo encaminhado para estar junto com o Progressistas, esse partido é o PSDB. Só para a gente encerrar aqui a nossa avaliação sobre essa entrevista com o Silvio Mendes, meu amigo João Magalhães. Ontem nós tivemos aqui neste jornal uma fala do ex-deputado Luciano Nunes, ex-candidato ao governo do Estado do Piauí e atual presidente do Diretório Estadual do Ninho Tucano aqui em nosso Estado dizendo que espera dos nossos vereadores ligados, filiados ao PSDB na Câmara Municipal de Teresina uma postura de oposição. Menos de 24 horas depois estamos aqui com o Silvio Mendes endossando, reforçando esse discurso. agora ou vai ou realmente vai ter Tucano de orelha quente lá no Ninho. Olha, sem dúvida nenhuma esse pedido reforçado aí tanto por Luciano Nunes quanto pelo doutor Silvio Mendes deixa os vereadores de Teresina, os vereadores tucanos de Teresina num caminho muito claro a ser seguido. Ou se adequa ao pensamento, à identidade, ao planejamento do PSDB para a política aqui em Teresina ou então esfria de vez o relacionamento com o partido e deve também se preparando para procurar outros caminhos. Porque de fato primeiro que esse posicionamento do PSDB na oposição ele é natural desde janeiro. O que a gente sempre estranha é o fato do partido não ter assumido essa postura realmente de uma posição firme na Câmara Municipal. Dizer que vamos fazer uma oposição vamos ser independentes vamos dar tempo para a nova gestão se organizar administrar na verdade do ponto de vista político já é tempo suficiente para que quem é da oposição se fortalecer e caminhar neste sentido apresentar obviamente os erros da nova gestão apontar falhas e principalmente no caso do PSDB que passou 30 anos governando Teresina defender o legado do partido é isso que a gente está vendo é por isso que a gente está vendo essas lideranças mais históricas como no caso de Luciano Nunes e do Dr. Silvio Mendes fazendo essa cobrança eles sentem a necessidade dos parlamentares tucanos aqui em Teresina defenderem o legado do partido aqui para a capital até porque se eles não defenderem obviamente esse legado vai ser esquecido é de interesse quem está na atual gestão da prefeitura de Teresina ficar mudar o modelo de gestão mudar nome de programas é claro fazer um alinhamento político diante de novas articulações enfim e tudo isso ajuda a apagar vamos dizer a memória dos tucanos aqui em Teresina então essa cobrança de Dr. Silvio Mendes e de Luciano Nunes é muito neste sentido de cobrar realmente dos parlamentares que eles tenham compromisso com o legado do partido e também fiquem lá com o olho para 2022 2024 sem dúvida nenhuma para que o PSDB saia fortalecido e continue como protagonista nesse cenário político de Teresina os parlamentares vão ter que tomar essa decisão mais feia só para a gente encerrar de fato este nosso assunto nessa edição desta sexta-feira olha só como são as coisas o PSDB nós há muito tempo vimos discutindo aqui no jornal O Dia News porque realmente nós estávamos observando o partido definhando e cobrávamos de certa forma porque nós reconhecemos a importância no debate político de um partido do tamanho da credibilidade da responsabilidade do PSDB aqui no Brasil nosso objetivo é ter um discurso cada vez mais alto mais elevado no que diz respeito a política nacional regional aqui do nosso estado do nosso país nós falávamos sobre o definhamento do PSDB de uma hora para outra nós estamos aqui observando o Silvio Mendes que durante a entrevista ao Eliezer ao falar da gestão do doutor Pessoa até falou palavras de Silvio Mendes que deseja sucesso ao doutor Pessoa que quer até aplaudir doutor Pessoa mas que ao mesmo tempo isto não o impede de cobrar uma postura de oposição dos parlamentares que lá estão na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina trocando em miúdos resumindo a obra e apresentando uma conclusão mais coerente para você de casa Silvio Mendes chegou e quer realmente que o discurso o debate político suba de nível e que isso conte sim com uma oposição muito bem definida do Ninho Tucano estava fazendo falta realmente este equilíbrio de forças este equilíbrio de disputa é claro de responsabilidades de debate político realmente mais afinado aqui na capital do estado do Piau o jogo está ficando interessante e o vereador de Teresina pelo PTB Bruno Vilarinho comentou as expectativas para uma reunião do partido com o presidente nacional da sigla este encontro vai ser no dia 20 de maio eu estou hoje ainda como o presidente da municipal do PTB aqui em Teresina nós estamos esperando essa reunião que ele vai ter com o presidente estadual que é o senador João Centro Claudino e vamos esperar as decisões dele eu até então ainda estou como presidente municipal o senhor acha que deliberações que podem prejudicar o partido podem acontecer a partir dessa conversa? eu acredito que possa acontecer porque o partido aqui tem um alinhamento a nível de estado com o governador do estado Wellington Dias e pelo que a gente tem ouvido do presidente nacional é que ele não é de acordo que o PTB se alie a nenhum partido de esquerda e eu acredito que isso vai ter uma grande queda e uma grande perda no partido porque os deputados estaduais tem um grande alinhamento com o governador do estado e eu acredito que eles se manterão ao lado do governador prejudica então a estratégia do partido para 2022 se isso acontecer de fato? claro com certeza um partido que tem dois deputados estaduais e pode ficar sem nenhum eu não sei como é que está o pensamento a nível de estado se vão procurar lançar uma chapa de deputado estadual porque até então eu assumi a presidência do partido a nível de município em janeiro desse ano ainda não me reuni com nenhum suplente do partido para que pudesse tratar sobre a questão do PTB a nível de município e vou esperar essa decisão estadual para que eu possa me posicionar a nível de município também quem não se posiciona pode realmente ser engolido pela Maré João Magalhães como é que você observa esta necessidade de uma organização mais coesa dentro do PTB olha o PTB precisa urgentemente passar por uma espécie de choque de gestão o que a gente tem observado é que o Diretório Nacional caminha para um lado é bom lembrar que Alberto Jefferson já deixou claro que não quer um partido aliado do PT ou de qualquer outra sigla da esquerda mas nos estados e aqui no Piauí principalmente o PTB é um quadro aliado do PT as principais forças do partido hoje no Piauí no âmbito estadual claro tem o senador João Vicente Claudino que também não demonstra ter uma identidade total um alinhamento total com as outras lideranças do partido porque o que a gente observa é que os dois deputados estaduais Nerinho e Janaína Marques já inclusive tem uma decisão pessoal eles disseram bom o PTB sendo proibido de se aliar ao PT a gente sai do partido porque de fato eles são aliados do governador Wellington Dias e vão para a campanha para a reeleição obviamente na base do governo então o PTB precisa passar por esse choque de gestão aí é preciso saber quem de fato vai ficar no partido e se os que ficarem no partido vão ter condições políticas de articular em chapas para deputado estadual deputado federal e também como o partido vai se posicionar na eleição majoritária o certo é que o cenário não é muito positivo para o PTB aqui no Piauí Edna Maciel realmente esse tipo de situação era até aguardada após o resultado das eleições de 2020 porque muitos destinos foram selados no ano passado e agora esses destinos precisam ser adaptados para o que se quer de olho em 2022 não é isso Edna? é e com essa orientação aí do Roberto Jefferson é como e com essa decisão dos deputados aí eles demonstram que realmente mudando esse cenário e mudando as orientações eles vão ter essa tem essa possibilidade né de inclusive sair sair do do partido mudar de partido para continuar com a sua base forte para continuar com os resultados que tem e que consideram positivos e que são aliados ao governo do estado é contraditório muito ruim para o partido uma decisão nacional que não combina com a decisão estadual nós vimos aí até o vereador meio aperreado como diz o ditado para saber do que ele vai fazer daqui a pouco nesses próximos dias ele deve estar divulgando qual a sua decisão tomando seu posicionamento porque por toda tudo que a gente está vendo aqui em todos os partidos esse é o momento de se posicionar muitos de nós acham que ainda é cedo mas ainda não é cedo para os políticos estão correndo atrás já pensando visando nas próximas eleições Eliezer Rodrigues nós sempre discutimos aqui no jornal o dia news de que realmente decisões da nacional devem ser consideradas mas é muito complicado você esquecer as particularidades de cada sigla em cada município por isso que nós valorizávamos muitas eleições do ano passado porque muitas das articulações dos acordos selados em 2020 é claro que iam reverberar em 2022 mas você não considerar as particularidades dos municípios é algo que de certa forma pode atrapalhar o jogo político Pois é Livro geralmente a diretriz ela não vem de cima para baixo nesse caso ela vem de baixo para cima tem que ser construída primeiro exatamente é construído esse caminho a partir dos relacionamentos a nível de município que passam para o nível estadual até chegarem a se consolidarem em um âmbito nacional nesse caso nos intriga bastante ver uma orientação desta natureza tão restritiva partindo do diretório nacional do PTB um partido tradicional na história do Brasil bem orgânico tem suas marcas tem a sua história e de repente é guiado por uma decisão tão resumitiva dessa forma olha ninguém se alia a partido de esquerda quantos são esses partidos de esquerda qual a realidade de cada estado eu acredito que por mais que se queira um alinhamento com o governo federal é uma decisão ela acaba dessa natureza ela acaba também trazendo perdas prejuízos então o presidente Roberto Jefferson deve ter medido aí o que ganhou com esse alinhamento tão firme e direcionado ao governo federal e o que perdeu exatamente também por esse alinhamento sem alternativas sem outras conciliações junto ao governo federal isso reflete com certeza vai impactar para o próximo ano é bom lembrar também Eliezer que o PTB na verdade segue um caminho natural dos últimos anos porque assim aqui no Piauí em 2014 o partido elegeu um senador senador Mano Ferre e dois deputados federais Fábio Abreu e Paz Landim em 2018 já não elegeu já não elegeu já não elegeu os deputados federais apenas Fábio Abreu apenas uma cadeira na Câmara Federal e a gente caminha para 2022 o partido sem ter nomes até o momento competitivos para formar uma chapa para a Câmara Federal que no final das contas é o cargo que é mais demandado pelos diretórios nacionais porque é o critério a ser utilizado na questão da divisão do fundo partidário no tempo de propaganda enfim a influência de um partido é muito medida exatamente pelo tamanho da sua bancada no Congresso Nacional e aqui no Piauí a gente tem observado que o PTB nos últimos anos já vinha perdendo essa capacidade de articulação e pelo cenário atual a situação não deve ficar otimista tão cedo é um partido histórico né só para encerrar o nosso quadro de hoje é do PL o vereador que vai assumir a comissão de controle de gastos da Covid-19 aqui na Câmara e o partido também já se articula para crescer bancada no Congresso Federal em Brasília em 2022 vamos acompanhar nossa obrigação será dar transparência à sociedade a respeito do direcionamento de todos os valores que são transferidos para o município de Teresina para com relação a esses gastos com relação a pandemia nós sabemos que são muitos recursos esses recursos eles precisam ser é é dado transparência como assim eu falei o PL tem trabalhado o fortalecimento já para as eleições do próximo ano a busca por nomes competitivos o senhor não tem sido lembrado foi eleito vereador recentemente mas já tem sido colocado como potencial candidato a deputado o senhor confirma essa intenção de disputar uma cadeira na Câmara ou na Assembleia Legislativa? cada partido ele vai ter que ter a sua estratégia própria acabou-se as coligações as coligações então o PL já vem discutindo nós estamos buscando nomes e o nosso foi colocado à disposição do partido eu sou um homem partidário faço parte já do PL há mais de 10 anos então coloquei meu nome já recebi o convite e tudo indica tudo indica que iremos participar do processo eleitoral buscando uma vaga na Câmara Federal Eliezer Rodrigues recém-eleito como vereador já está de olho no Congresso Federal em Brasília é uma estratégia importante é um quadro em ascensão internamente no PL vereador agora conquistando seu primeiro mandato eletivo e nada o impede de próximo ano se licenciar para a campanha eleitoral de deputado se não alcançar uma eleição exatamente mas tem grandes chances de agregar uma votação ao partido para contribuir com o quociente eleitoral com a formação dessa legenda consolidada e acredito que o doutor Leonardo não vai ser o único vereador a se candidatar a deputado é uma tendência os partidos que podem vão se utilizar dessa estratégia o Magalhães nós estamos aí diante do PL um partido que também está há muito tempo tentando se organizar perder os quadros importantes quer pelo menos manter o espaço que tem lá na LEP lá em Brasília o partido realmente está determinado olha o PL inclusive até o momento demonstra uma articulação muito positiva no sentido de procurar nomes e lideranças para a composição de chapas ao parlamento estadual quanto ao parlamento federal só de pré-candidatos a deputado federal pelo menos até o momento se a gente fala do deputado Fábio Abreu que é do partido e vai tentar a reeleição o ex-deputado Mainha o ex-deputado Paes Landim também vai chegar ao partido pelo menos há uma articulação já praticamente consolidada no sentido o vereador Leonardo Eulálio também agora deve fortalecer o partido na construção dessa chapa para a Câmara Federal então é uma sigla que tem saído na frente no que diz respeito à articulação à busca por nomes e por lideranças pensando em 2022 além disso é um partido muito alinhado ao pensamento político do governador Wellington Dias então muitas lideranças por exemplo Janaína Marques e Nerinho que estão saindo lá do PTB podem muito bem vir a fortalecer a chapa do PL para deputado estadual que é um partido que diga-se de passagem que em 2018 já teve uma boa votação para a Assembleia Legislativa quando elegeu o Coronel Carlos Augusto o Dr. Hélio e outro parlamentar Fábio Xavier exatamente então é sem dúvida nenhuma um partido que tem demonstrado até o momento essa boa capacidade de articulação e de atrair nomes competitivos para o processo eleitoral do ano que vem e está também com o PL Edna Maciel a questão da presidência da comissão que acompanha esses gastos da Prefeitura Municipal de Teresina na crise na gestão da pandemia do novo coronavírus um cargo importante de confiança que mostra uma tendência de valorização e crescimento da sigla Exato tem que mostrar trabalho na comissão está à frente da comissão é uma boa oportunidade para mostrar se mostrar para brilhantar ainda mais esse crescimento do partido como vocês bem disseram que vem buscando atrair nomes e poderá contar com mais dois novos nomes vamos esperar as decisões a batida do martelo mesmo do Nerinho e da deputada Janaína se saírem é uma chance e é um partido que vem jogando junto com a base governista então vamos esperar que o PL siga essa estratégia e vamos ver se ele vai seguir essa estratégia que deve ser a mais indicada para que em 2022 tenha mais êxito ainda crescendo em nível municipal o próprio vereador falou aí que o Eliezer fez a pergunta dele ser um jovem eleito mas ele dizendo que já tem um tempo de política também ele aparecendo bem e em nível estadual também o partido aparecendo bem a tendência é crescer mais do que já tem seus nomes suas estrelas aí em nível federal é acompanhar aí todos os partidos fazendo nessa onda de atrair bons nomes e de se mostrar e mostrar serviço a gente acompanha por aqui Eliezer só dois pontos aqui importantes é lembrar que essa comissão que acompanha os gastos com a Covid-19 em Teresina era presidida pelo vereador Dudu do PT mas aí o vereador agora preside a CPI do transporte público e em comum acordo consensuado repassou a presidência da comissão da Covid para o doutor Leonardo Eulalho uma decisão que foi inclusive aceita pelo plenário da Câmara Municipal de Teresina e lembrar reforçar aqui que esta reunião do presidente nacional do PTB aqui com as lideranças locais acontece dia 20 então a partir desta reunião ela uma vez encerrada esclarecida nós também vamos ter mais informações dessas definições declarações dos deputados a expectativa é essa a partir dessa reunião caminhos mais definidos aqui no Piauí ok Eliezer obrigado boa tarde para você e até segunda-feira bom fim de semana boa tarde bom final de semana até segunda-feira Edna Maciel aquele abraço a você bom trabalho bom descanso te vejo na segunda nessa ordem mesmo bom trabalho lá no finalzinho do dia bom descanso para vocês também obrigado pela audiência tchau tchau João Galhães aquele abraço obrigado viu valeu livro boa tarde para você boa tarde a todos política do dia bom descanso velo até a próxima até a próxima tchau 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 tchau